Uau! Maratona pré-edital da Polícia Federal, você não pode perder, evento gratuito, transmitido diretamente do presencial pra você da web. Dia 9 de agosto de 2014, sábado, início às 13h30 com término às 23h30, domingo, dia 10h08, início às 8h30 e término às 23h30. Você aguenta? Eu aguento! Estou esperando você, estamos esperando por você. Um forte abraço e até a próxima! Obrigado!